Caro amigo do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, você já ouviu falar na falsa direita? Esse é um conceito que Dr. Plínio Corrêa de Oliveira dava muita importância, porque ao lado de uma direita verdadeira, há uma direita infiltrada, seja de forma explícita, seja por pessoas que, embora ideologicamente se imaginem de direita, têm uma série de reações da esquerda e uma mentalidade igualitária. Nós veremos no vídeo de hoje o que é a falsa direita, o que é a direita verdadeira e o erro da frase, denunciado inclusive pelo famoso dominicano, um dos maiores teólogos do século XX, o padre Garrigou Lagrange, aquela frase que muitas vezes se costuma ouvir, de que a igreja não se encontra nem à direita e nem à esquerda. Tudo isso nós veremos nesse vídeo de hoje. Este é o canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Eu gostaria de convidá-lo, neste momento, a se inscrever neste canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Essa inscrição é uma reação, é uma articulação de pessoas que estão querendo defender o nosso querido Brasil, dentro da lei, dentro da ordem, mas de forma firme, e também defender a civilização cristã. Eu vou pedir que você compartilhe este vídeo entre seus amigos com essas informações. Se você gostar do vídeo, estou certo que você gostará. E eu vou pedir também que assista até o final para não perder essas informações. Na descrição deste vídeo, há um link importante para o documento do padre Garrigou Lagrange, bem como para a campanha rezecontracomunismo.org.br. Nós precisamos começar a pedir as graças de Deus, porque o nosso país precisa hoje, acima de tudo, dessa intervenção sobrenatural. Há um problema que muitas vezes as pessoas se levantam. Afinal, a direita é o capitalismo, a esquerda é o socialismo, e nós, como católicos ou como cristãos, devemos defender a doutrina social da igreja. Isso é verdade. Agora, isso oculta um problema de fundo, de que na esquerda está esse processo de descristianização da sociedade. E aqueles que se opõem a esse processo são classificados como de direita, como conservadores. O socialismo, a doutrina da igreja, diz que ele é intrinsecamente ruim, e ele é uma seita, a igreja católica. Na descrição deste vídeo, nós temos várias informações sobre isso, links dos documentos da igreja, mostrando como a igreja considera o comunismo, o socialismo, uma seita. O capitalismo, entretanto, ele é mal nos seus abusos, ele não é intrinsecamente ruim. Ninguém é obrigado a ser ruim no capitalismo. O socialismo é uma negação da lei natural, a uma negação dos mandamentos de Deus, sobretudo, já do início do comunismo, em relação ao direito de propriedade, que são garantidos por dois mandamentos da lei de Deus, não roubar e não cobiçar as coisas alheias. O comunismo, pelo contrato, pelo contrário, por causa da sua mentalidade igualitária, ele começa já a negar esses mandamentos da propriedade, e além de todos os demais. Porque, se nós olharmos, o comunismo materialista nega a essência da religião. Depois foi surgindo o progressismo católico, essa influência, melhor dizendo, essa infiltração dos comunistas dentro da igreja. Porque perceberam que, para levar os católicos, era preciso romper a resistência anticomunista, que era para eles também a resistência da direita, dos conservadores, dos reacionários, dos contra-revolucionários. Ao longo da história, sempre foi a maneira como essa esquerda tratou aqueles que se opunham a esse processo de descristianização. E é verdade que, nessa infiltração da igreja, eles também infiltraram-se em movimentos que combatiam partes do processo de descristianização. Então, a pessoa, de repente, era contra alguma coisa da esquerda, mas defendia outras coisas da mesma esquerda. Era uma falsa direita. Era uma direita que, depois, acabava dando em desordens, em desvios, como foi, por exemplo, o nazismo, o fascismo. O nazismo, que era o nacionalsocialismo dos trabalhadores, era o nome do partido de Hitler, esse nacionalsocialismo tinha como base a mentalidade positivista. Nós veremos isso num vídeo que nós vamos fazer em breve, mostrando a semelhança e a vinculação do nazismo e do comunismo, aquilo que eles brigavam, e daquilo, ou pelo menos, da origem onde ambos se nutriram. Dessa origem, que era uma origem de esquerda, surgiu um movimento que fez oposição ao comunismo, uma certa oposição, mas era uma falsa direita que levava, no fundo, as pessoas a uma luta que não tinha futuro. A falsa direita sempre está a serviço do comunismo, sempre está a serviço desse processo de descristianização. Essa frase que nós vamos tratar agora é uma frase que várias pessoas têm repetido. A igreja não está nem sequer à direita e nem sequer à esquerda. É a frase que foi tratada pelo padre Garrigula Grande quando ele visitou o Brasil na década de 30. Ele esteve visitando o legionário, que era o órgão oficioso da Arquidiocese de São Paulo, o jornal. E o doutor Plínio era o editor, o redator do jornal, e ele, então, entrevistando ou entrevistado pelo legionário, a pedido do legionário, ele comentou a frase a igreja não se encontra nem à direita nem à esquerda. Vejam bem o que ele disse. É muito interessante porque está muito bem colocado. Pessoalmente, sou um homem de direita e não vejo por que o haveria de esconder. Creio que muitos daqueles que se servem da fórmula citada, ou seja, de que uma pessoa não fica nem à direita nem à esquerda e acaba sendo neutro nessa luta do bem e do mal, fazem uso dela porque abandonam a direita para se inclinar à esquerda. Esse é um ponto fundamental. Essas pessoas, no fundo, têm simpatia pela esquerda. E, querendo evitar um excesso, caem no excesso contrário, como acontecido na França nos últimos anos, que era todo o problema também da colaboração com o nazismo. Creio também que é preciso não confundir a verdadeira direita com as falsas direitas, que defendem uma ordem falsa e não a verdadeira. Mas a direita verdadeira, que defende a ordem fundada sobre a justiça, parece ser um reflexo do que a Escritura chama a direita de Deus, quando diz que Cristo está sentado à direita de seu Pai e que os eleitos estarão à direita do Altíssimo. Essa frase do padre Garrigo Lagrange, que foi, já morreu evidentemente, morreu no século passado, ele foi, talvez, um dos maiores, se não o maior teólogo dominicano do século XX. Ele tinha as ideias muito claras. E o doutor Plínio sempre nos alertou para isso. O doutor Plínio, que dá nome ao nosso Instituto, que eu comentei agora no começo, ele sempre chamou a atenção para os perigos da falsa direita. São essas falsas reações que fazem com que a esquerda tenha argumentos ou tenha vantagens nessa luta de descristianização. No primeiro momento, parece que está fazendo um bem a causa católica, a causa contra-revolucionária. Na realidade, ela está destruindo ou dificultando, pelo menos, que essa causa possa vencer. É muito importante nós tomarmos cuidado com as falsas direitas. Mas, ao mesmo tempo, não cairmos na tentação dessa neutralidade que vai favorecer sempre o jogo da esquerda, que vai descristianizando o mundo. A ideologia de gênero, aborto, combate à propriedade privada. Tudo isso que a moral católica defende é o que a esquerda vai destruindo, através de um processo lento de adaptação, em que as pessoas vão cedendo, cedendo e cedendo. Chega o momento de ceder absolutamente tudo. E o mundo que era da civilização cristã, onde a civilização cristã, pelo menos, tinha marcado esse mundo, vai perdendo cada vez mais essa característica. É o processo que o doutor Plínio chama de processo revolucionário e que está no livro dele, Revolução e Contra-Revolução, cujo link para download gratuito está aqui embaixo, na descrição deste vídeo. Logo aqui embaixo do título, há uma pequena... Mostrar mais, alguma coisa assim, a pessoa clica, vai abrir a descrição do vídeo. Lá há vários links importantes, inclusive, para o download gratuito deste livro, que trata exatamente desse assunto. Se você quer entender esse processo, dê uma olhada nesse livro. Ele também está disponível para venda. Eu vou pedir novamente que você compartilhe esse vídeo entre seus amigos, se você gostou do tema que nós tratamos. E não se esqueça de se inscrever neste canal. Essa inscrição, como eu disse, é uma articulação de pessoas, é uma reação que nós temos que fazer em defesa de nosso país. Muito obrigado a todos que nos seguiram. Em breve, voltaremos com novos vídeos. Viva Cristo Rei e sua mãe, Maria Santíssima. Chegamos ao final deste vídeo e eu gostaria de convidá-lo a fazer parte do Grupo Articulação Brasil. O link para o Grupo Articulação Brasil está aqui embaixo, na descrição deste vídeo, logo abaixo do título. Se você gosta dos temas que nós tratamos e quer dar um passo a mais na defesa do Brasil e da civilização cristã, o Grupo Articulação Brasil é para você. Aqui ao meu lado, começam a aparecer alguns vídeos recomendados. Depois, dê uma olhada nesses vídeos. Não se esqueça de compartilhar também esse vídeo de hoje e deixar os seus comentários. Eles são muito importantes para nós. Viva Cristo Rei e sua mãe, Maria Santíssima.